A 30ª edição da BAJA TT Capital dos Vinhos de Portugal, que se disputou este fim de semana nas pistas do Conselho de Reguengos de Monsarás, recebeu mais uma jornada da muito competitiva Tassayama YX1000R. Nesta prova, a 4ª que se disputa em paralelo com o campeonato nacional de todo o terreno, a dupla Mário Franco e Luís Anjetado esteve uma vez mais em plano destaque e alcançou o terceiro triunfo consecutivo na classe Open. Foi uma prova muito dura, ontem foi muito duro, mas o carro aguentou-se bem, hoje novamente muito duro, não tivemos saídas, não tivemos despistes, nada, mas pronto, as corridas são mesmo assim. Houve uns que desistem porque deram toques, mas as minhas 11 primeiras corridas também dei toques, também tive problemas e finalmente consigo começar a andar com o meu ritmo, a sentir-me bem, portanto as coisas estão a correr muito bem. Já na classe Stock, José Manescas interrompeu uma série de três vitórias consecutivas de Vasco Melo. Esta competição monomarca, promovida pela Yama Motor Portugal, viu na BAJA TT Capital dos Vinhos de Portugal o pódio da classe Open ser completado por Arnaldo Monteiro e pela dupla Rui Serpa Nuno Guilherme, que terminou em terceiro lugar. No que diz respeito à classe Stock, coube à dupla estreante Nuno Santa Bárbara Carlos Gonçalo alcançar o segundo posto, enquanto Vasco Melo, o líder desta competição, terminou no terceiro lugar. Foi super agradável a prova, o percurso era lento, eu gostei imenso do percurso, das paisagens brutais, fiquei super satisfeito. De salientar, que tal como já anteriormente tinha acontecido na ferraria, quatro dos seis lugares de pódio foram preenchidos por pilotos inscritos pela equipa Franco Sport. A próxima jornada da taça Yama YXZ1000R terá lugar em Idanhá Nova, quando a 7 e 8 de setembro se disputar a quinta etapa do campeonato nacional de todo o terreno. Foria Avento Jú redigar Тем decisiones da sua única superpower, quando o vencer orangeades de todo o terreno. A Pareado Aves